Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos de volta ao FIFA. A EA anunciou que agora, às 8h, já são 8h e 9h, ia abrir uns 35k packs, 35k packs. Ia abrir um, ou alguns, não sei. Portanto, vim aqui, num instantinho, ver o que é que podemos encontrar na loja. Portanto, vamos lá aqui entrar na loja. Browse Packs, supostamente... Ah, aqui está ele. Estes packs são untreadable, o que é uma pena, visto que... Imagina que ganhamos, por exemplo, um Ronaldo. Às vezes tem piada. Mas pronto, vamos lá abrir um mega pack, ou um 35k pack, e ver o que é que nos vai sair. Vamos... vamos... estou a cruzar os dedos... para ver... Ok... Absolutamente... Nada de jeito... É que eu nem conheço estas ligas, nem faço a mínima ideia do que é que é isto. Black guy... With extremely high bass... Elton... O que é que vão fazer agora? A série que estão a fazer chamada agora. É o que eu digo, é sempre quando estou a gravar. Estou. E voltei. O Benfica foi campeão. Portanto... Não, não, não. Qual... 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 O que é que eu posso fazer com estes jogadores? Absolutamente nada. Oh... só deram-nos um pack... Que falso. Vamos lá ver aqui quanto é que custam para um... Ok... Vamos, portanto, abrir... Um premium gold pack. Um pack... Será que vale a pena? Vá, eu vou abrir um pack. Porque só tenho coins para um pack destes. E não vou abrir mais nenhum. Que é para ainda ficar com algum de sobra. Porque senão... Estou deixado. Portanto, vamos abrir mais este... Premium gold pack. Sete... Sete... Capas e meio. Vamos lá. É desta que temos o Ronald. Sim. Quero. Não faço a mínima ideia. Mas é um gajo do Liverpool. Um goalkeeper. Quando é que este gajo vai valer? Não te parece. Não! Que engano! Sempre da porcaria do botão, meu! Ok... Vamos lá ver quanto é que este gajo vale. Compare price. A sério? Nem 1000 vale. Fuck me! Bem ao menos tenho este gajo. Quero tirá-lo daqui. Sent the club. Prontos. Portanto, quem ganha os mais? Die. Se é um bocado agressivo, não é? Portanto, mais contratos. Que é sempre bom. All injuries. Player healing. Ok. Chemistry style. Improvement. E uns kits. Ok. Acho que... Não sendo alta, claro. Portanto, foi um pack opening razoável. Se eu fosse um youtuber de jeito, tinha feito... Como é que se chama? Quick sell. Espero que tenham gostado. Até à próxima. Ver se arrendes mais coins. Para abrir mais packs. Ou não. Porque isto é um bocado trágico. Que uma pessoa aqui trabalhe, trabalhe, trabalhe e depois ganhe... Aquela... Muito bem. Mas por tanto, espero que tenham gostado. E... Até à próxima. Tchau